Versus Gerdau Minas, começa o jogo pra você. Tá buscando o primeiro levantamento ali a Dina Gray, o ataque vai pra fora. A geração, o que é a Luzia? Uma bola que chegou um pouco baixa, Giovanna tentou virar, não conseguiu, vai dar contra-ataque, bloqueio! Marquinhos, já já eu falo, vamos ver esse ponto aí, o Aliara levanta, vem Aline, deu defesa com a Kika, a bola no meio, Thaís, a bola... É o atual campeão e também é o atual campeão mineiro e o atual campeão da Supercopa. Já começou. Aí a Aliara vai de segunda, de segunda, Aliara, Minas. Dina Gray, de Kwasas, buscando essa China com a Thaísa, não derruba, é a chance agora pra equipe do Paulistano e vai buscar mais um ponto. Entra nessa conta, aí o ataque na rede ali da Penhágua. Aí o passe, vem na mão da Dina Gray, ela acelera com a Prida Loite, não derruba, contra-ataque do Paulistano, Paulistano, toca no bloqueio, vai pra fora. Muito bem, sete ponte pro Minas. E agora pode fechar, a bola vem de graça pro Minas, trabalha o ponto, Penha batando... Kika, bola pelo meio com a Thaísa, pegou no bloqueio, vai ter contra-ataque, vem Giovanna, toma o toque. Giovanna, a equipe do Paulistano. E agora vai de... Se desloca ali a Aliara pra levantar. Que defesa aqui da 15. Penha. Quatro pontos a vantagem do Minas. E venceu o primeiro sete. Olha o bloqueio da Luzia, da Letícia Pequena. Bola amortece no bloqueio, tá viva de novo, vem com a Pri, bloqueio nela. Falou. Daqui a pouquinho a gente vai revelar aí. Olha a bola defendida, vai ter contra-ataque. Se você não mandou o seu palpite, pode mandar. Eu sei que seja muito claro, realmente, não foi o caso. Ó, foi no lugar que ela queria. Ai, aliás, na diagonal lá da 15, a bola não caiu, tentou o Paulistano, volta pro Minas, tenta de... É, Zé Roberto, não foi isso, Cury? Quebrado. Não vai conseguir atacar o Paulistano Barueri. Pode fechar agora o Minas na ponta. Penha, bota pro chão e define. O Zia sacando de novo, agora o passe saiu pra Dina Grey, que acelera pra Pri da Noite. É pontinha. O ataque não saiu com força, né? Então tenta se aproveitar o time do Paulistano. Penha não conseguiu botar no chão, tem contra-ataque. Bola boa! A Penha se atrapalha o time do Minas. Bola vai de graça pro Paulistano, tenta aproveitar esse momento e não desperdiça. Stanford. A Dina Grey. Olha o bloqueio! Minas... Giovanna. Pequeno, outra vez o passe saiu complicado, a bola na ponta, a Lini pra definir. Passe quebrado. E mesmo assim... Olha só a defesa da Penha. Toco! A tentativa da Luísa, deu defesa contra-ataque. Ponto da 15. Segue no Maracanãzinho. 3 a 1. Olha o bloqueio no... De novo o saco da Fran, toma a zona. Bloqueio! Deu o saco da Lana. Passa aí o levantamento em suspensão pra Penha derrubar e definir o jogo.